Já a passagem do furacão Beryl pelo Caribe deixou pelo menos nove mortos. O fenômeno avança pela Jamaica com uma tempestade de categoria 4. Reportagem de Malum Bacarim. Autoridades jamaicanas emitiram avisos sobre ventos potencialmente mortais causados pelo furacão Beryl, que avança com ventos de mais de 200 km por hora. O fenômeno deixou mortos em Granada, São Vicente e Granadinas e na Venezuela. Na Jamaica, abrigos foram abastecidos com mantimentos, moradores tentam proteger as casas e barcos foram retirados da água. Fortes chuvas foram registradas na capital Kingston. O furacão também deve passar perto ou sobre as ilhas Cayman na noite desta quarta-feira. Na República Dominicana, ondas gigantes foram observadas na costa de Santo Domingo. O primeiro-ministro de Granada declarou que uma ilha do território ficou quase isolada, com casas, telecomunicações e instalações de combustível destruídas. Segundo especialistas, é muito raro que uma tempestade tão poderosa se forme tão cedo na temporada de furacões do Atlântico, que vai do início de junho ao fim de novembro. Obrigado. Obrigado.